Nossa gente, tá fazendo um frio aqui hoje Um frio, acho que eu vou Eu vou usar minhas roupas de frio Porque eu nunca uso, né? Então eu vou usar Muito frio aqui, gente Eu botei já meu look, ó Isso aqui é um look Country Frio em roça, porém Muito estiloso Vou dar uma volta aqui agora nas minhas terras Né? Aqui Babu? Cadê a Babu? Eu tô indo aqui dar uma volta nas minhas terras Ver os gado Como é que tão Dá uma olhada nesse cavalo também Pra ver se tá tudo ok, viu? É só os galos, né? Nossa, que frio, velho Muito frio tá fazendo aqui Esse é o meu look, gente Então Ah, minha bota Vou dar uma volta aqui Tu achou desse look Country, meu Pra que isso? Ele é um look Por causa do frio, né, mulher? Como é que tá fazendo o frio? Ninguém Empaixou aí O quê? Tão vendo ninguém empaixou aí Show de quê? É no frio, hein? Tem que botar Eu não tô com frio Tô com é quente Com fogo É isso que eu tô Tá com o quê, menina? Fogo Hoje tem um fogo Toma vergonha na tua cara Se respeite, mulher Procure seu lugar Ô, puto Você tá vergonha não, babu De ficar rolando essas bacharias? Tá vergonha de quê? Dizer que tá com fogo? Não morri ainda Eu tô jovem Posso falar minha bacharia? Babu Queto Joguinho muito lindo Gente, tô botando com ele Pra minhas irmãs Que elas estão aqui No lugar dela Eita, menina Pulou Mãe Pulou, mãe Minha beijinha Pulou, mãe Não sobe, irmão Como? Nada de briga Nada de brigar, hein? Oxi Toma, neném Toma Vou botar o nome de vocês Porque vocês estão sem nome Ó Milho Nada de brigar, hein? Você tá batendo no outro Ó o estilo Que eu lhe dei a educação Ai Geoconda Não briga Geoconda Ô meu Deus do céu Ah, minha querida Já não tem cabelo Já tá com o rabo Todo picotado E vocês brigarem Vou dar vocês separadas Viu? Vou separar as duas Se brigar Vou separar da sala de ar Olha o frio Já passou Foi só um friozinho Aí eu botei essa roupa Por isso Mas já Já esquentou tudo Bicha do céu Que agonica Entre essa jaquita Não, viada Muito calor Que agonica vocês Depois que Joel Meximinha Terminou, meu amor Ô fia Foi só o apocalipse mesmo Viu? Porque É só separação Que a gente não achava Que nunca ia separar Depois Tudo começou Depois de já Meximinha Bicha Ô gente Eu vi os meninos Eu vi um monte de gente Postando aqui Na internet É esse negócio aqui A pessoa tapa aqui Ó Com o dedo E aí Ó como sobe Ai Tá vazando Peraí Não deu certo Eu vi o povo fazendo Eu disse Vou fazer também Vou inventar Ai Peraí Oxe Cadê? Ó Eita Se eu ver com o outro aqui Vou ter um doce Agora Esse negócio Explode na cara De moleque Por que não quer Coisar, gente? Morta Ficou grandão Gota Viada Se não se explodir Ele não faz tudo em casa não Viu? Nada de fazer em casa Meu Deus Olha o que isso aqui faz Olha o que isso aqui faz Olha o que isso aqui faz Olha o que que faz? Pipocou O que? O que? Tu me mudou que pipocou Foi, ó Esse negócio tá aberto? Oxe Eu vou estar de perto Ai, o doce furou Será que vai explodir? O doce o que? Mulher, será que vai explodir, babu? Vixe, porque ele perdeu Tá cheio Tá Tá Vamos fazer medo Nem me abalei É o que, menina? Olha, maravilhosa Não se abala Ela é ó Nada bota medo nela, menina Olha a valentona Tá bom Eu não tomei medo Tá bom, garida Olha, menina